Eclesiastes capítulo 7, e aqui aparece logo no começo Melhor é a boa fama do que o unguento precioso e o dia da morte melhor que o dia do nascimento A gente tem que se lembrar que Salomão quando fez essa pregação, ele começou a chocar as pessoas com algumas frases de efeito Porque a gente fica pensando assim, poxa o dia da morte é melhor do que o nascimento, pastor Mazzaro Como é que pode ser isso, né? Geralmente quando uma criança nasce é muita alegria, muito prazer, felicidade para os pais, expectativa Agora o dia da morte é choro, tristeza, sofrimento, dor no coração, é a perda de um ente querido E é interessante como ele coloca essa frase, né? Que o dia da morte é mais ou é melhor do que o dia do nascimento Agora eu achei interessante ele colocando aqui com respeito a reputação, a questão da fama, né? E eu me lembro, pastor Alexandre, que existe um texto da Bíblia, eu acho que foi o apóstolo Paulo que fala que a gente deve ser o bom perfume de Cristo Exatamente Então faz sentido ele ligar perfume, eu não sei se Paulo leu aqui a Eclesiastes e aproveitou lá, mas faz sentido o cristão ser o perfume, né? Exatamente, a fragrância do perfume ela alcança quem está em volta, né? E os atos e as consequências desses atos também, né? Então quando nós nos referimos a um bom nome, nos referimos ao que nós fazemos, nós estamos nos referindo à influência, né? As pessoas que estão ao nosso redor vão sentir a influência que nós exercemos Então isso quer dizer que alguém pode, entre aspas, em linguagem figurada, ter um perfume Assim como pode ter um mau cheiro também, como alguém disse aquela frase Algo de podre no reino, né? Ou seja, um mau cheiro, né? E se espera que o cristão tenha sempre esse perfume a exalar, né? Até a exemplo do próprio Cristo, né? A gente tem até um hino que diz, né? Vem sentir a fragrância de Jesus, né? E o cristão deve exalar essa fragrância, né? Agora, a gente percebe que a pessoa ter uma reputação não é de um dia para a noite, não, né? É a construção de uma vida Isso se constrói durante toda uma vida Por isso que é importante que os pais orientem, eduquem, desenvolvam as crianças no caminho do Senhor Para que ele possa desenvolver o seu caráter durante toda a sua vida E principalmente ter um bom nome, uma boa fama, como é mencionado aqui por Salomão Ele menciona aqui que uma das características de um bom caráter é ter um bom nome Um bom nome é uma marca que a pessoa tem, não é verdade? E essa fragrância vai passando durante todos os anos da sua vida E vai marcando a existência da pessoa E o senhor falou uma coisa impressionante aí, importante Que a gente vê muito na questão do marketing, da comunicação Que às vezes vale mais o nome ou a marca da empresa do que a própria empresa Não tem dúvida E com respeito a uma pessoa é a mesma coisa Você pode ver que nós temos aí casos de pessoas que já faleceram há um século, dois Mas o nome fica, não é verdade? O nome fica, a família é respeitada, é reverenciada Numa determinada comunidade Então o nome é a marca que fica E alguns até colocam o nome que acham de um herói interessante nos filhos Alexandre, Alexandre o Grande, Roberto Carlos, porque se identifica com o cantor Mas eu percebi que gente ruim é nome de cachorro, Nero As pessoas não usam Agora, aqui nós temos uma pergunta ou algo para a gente pensar E o que a gente faz nessa vida A gente deve fazer para ter um efeito duradouro No sentido de coisas boas, né? E vem uma pergunta para a gente pensar aqui O que você está fazendo com o seu tempo? Se você tivesse que se apresentar diante de Deus E dar uma resposta pelas últimas 24 horas do seu tempo Como você se sairia? Às vezes a gente usa o tempo de forma não muito boa Então a gente vai ter que prestar contas com isso também Bom, depois continuando aqui Nós temos uma parte maior Vai do verso 2 ao verso 6 Diz assim É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa Pois a morte é o destino de todos Os vivos devem levar isso a sério A tristeza é melhor do que o riso Porque o rosto triste melhora o coração O coração do sábio está na casa onde há luto Mas o do tolo na casa da alegria É o verso 5 É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos E finalmente o 6 Tal como o estalo de espinho debaixo da panela Assim é o riso dos tolos Isso também não faz sentido Eu tenho a impressão que ele está querendo chocar aqui Aos ouvintes Especialmente para dizer Olha, levem a sério a vida de vocês Porque a morte vai chegar Não seria por aí, pastor Alexandre? Exatamente O interessante é que A princípio, quando a gente vê esse texto A impressão que dá é que A religião deveria ser assim Que a religião deveria ser Alguém que a pessoa deveria ser introspectiva Carrancuda e tal Mas Salomão Ele está dando um outro enfoque nesse aspecto Ele está dizendo a respeito de que A vida do ser humano Quando a gente olha O mundo que nós vivemos hoje A situação em que tudo se encontra É real isso que ele está colocando Quer dizer, o aspecto é mais amplo Do que simplesmente a gente Restringir isso ao aspecto religioso Mas a verdade é essa mesmo Apesar de ser pessimista A verdade acaba sendo essa mesmo E afinal de contas A certeza que existe nessa terra Quando alguém nasce é que Vai morrer Vai morrer Na verdade já começa a morrer A partir do nascimento Essa é a única certeza que nós temos Exatamente Que todo mundo vai morrer um dia A questão de você ir a uma casa de choro É que ela leva você mais a reflexão Quando você entra num cemitério Quando você vai num velório A nossa mente Ela se volta Para a nossa vida Como é que estamos vivendo Como será o nosso futuro Se você vê alguém que faleceu Com uma doença terrível Isso mexe com você Será que isso vai acontecer comigo também Exato Quando você anda pelos Pelos corredores do cemitério E vê lá os túmulos Você fica imaginando Que um dia também Isso vai acontecer com você Então leva a reflexão E essa é a ideia E por mais festa que você faça Sempre há lamentação Então é por isso que ele trabalha Um pouquinho em cima disso Da questão da lamentação Do choro E o nosso fim Vai ser também A morte Agora eu lembro para o Sr. Alexandre Que ele está falando isso Para os jovens E o jovem muitas vezes Ele acha que nunca vai morrer Porque a gente não pensa nisso Quando é jovem A gente não toma muito cuidado Com certas coisas Quem sabe corre um pouquinho Demais com o carro Vai pelo mato Sem se preocupar Se tem cobra Se tem bicho Depois que a pessoa Vai ficando um pouco mais velha Vai ficando mais cuidadoso Talvez seja por isso Que ele também colocou O assunto dessa forma Com certeza Eu estava lendo um livro Esses dias atrás E a pessoa que escreveu o livro Dizia assim, Jonathan Que ele conversando com um sábio Tibetano Perguntou O que mais te chama a atenção Na humanidade? Ele falou O próprio ser humano E ele falou Mas por que? Qual é a razão? E ele coloca ali o seguinte Que o ser humano Ele vive a vida E passa o seu tempo Querendo ganhar dinheiro E depois termina a sua vida Gastando tudo o que ganhou Para correr atrás da saúde Quer dizer Perde a saúde Para ganhar dinheiro E depois perde o dinheiro Para recuperar a saúde E nesse aspecto Que você está tocando Do jovem fazer a reflexão Ele diz o seguinte O ser humano vive Como se nunca fosse morrer E quando chegam perto da morte Descobre que nunca viveu Então quer dizer Quando a maturidade chega Alguns pensamentos Chegam junto com ela E a cabeça do jovem É uma cabeça de futuro Promissor As expectativas Decisões e tal Mas a verdade é que Quando a maturidade chega As reflexões chegam com ela E é muito importante Que você jovem Que você que está vivendo A tenra idade A sua vida toda Que você pare um momento Tem que ter esse momento De pausa, Jonathan Tem que ter esse momento De não, agora eu tenho que pensar Eu tenho que analisar A minha influência O meu aspecto A minha vida Aonde vai dar O que eu estou fazendo Qual é o fim De todas as coisas Para a gente poder Tomar boas decisões E bons caminhos Exatamente Bom Eu gostaria ainda De mencionar aqui Onde fala assim Que algumas pessoas Não estão vigiando O senhor mencionou E eu mencionei também Que a única certeza É a morte Mas o apóstolo Paulo Ele usa um texto da Bíblia Que diz assim Na verdade Nem todos dormiremos Porque quando Cristo voltar Muita gente vai estar viva Não tem dúvida E alguns esperam Com ansiedade Esse momento Que Cristo volte ainda Nos dias dele E pelo andar da carruagem Ou seja Os sinais que estão se cumprindo Parece que esse dia Se aproxima muito rapidamente Mas existem alguns pessimistas Que dizem assim Ah O meu senhor Tarde virá E existe aqui uma parábola No livro de Lucas No capítulo 12 41-48 Falando desse servo Que acha que o patrão Não vem Fala um pouquinho Sobre essa parábola Olha A ideia Aqui da parábola É mostrar que o servo Que soube a vontade Do seu senhor E não se aprontou Ele vai receber A sua recompensa Porque não se aprontou Quando se fala Da volta de Jesus Sempre tem Seja numa parábola Ou Jesus Apresentando o seu assunto Sobre o seu retorno Nesta terra A palavra Vigilância Fazer a vontade Do senhor Aproveitar o tempo Tudo isso Está envolvido E nós Que vivemos hoje Estamos esperando A volta de Cristo Nós temos que aproveitar O tempo Que nós estamos vivendo E temos que aproveitar Também a situação Para pregarmos O evangelho E apressarmos A vinda de Jesus A esta terra Então a parábola Ela se concentra É o seguinte Todos nós somos servos Que trabalhamos na Seara Temos que ser vigilantes Fazermos a vontade de Deus E apressarmos A vinda de Jesus A esta terra Afinal de contas O conflito é real Ele existe Né Esse conflito Não tem como a pessoa Ficar do lado de fora E a gente tem que levar A coisa realmente A sério Porque é uma questão Não só de vida ou morte Mas é uma questão De vida eterna Ou morte eterna Vamos ver agora Essa parte aqui Que tem como título Paciência e orgulho E eu vou ler O que está em Eclesiastes Capítulo 7 No verso 7 ao 14 Diz assim A opressão Transforma o sábio em tolo E o suborno Corrompe o coração O fim das coisas É melhor que o seu início E o paciente É melhor que o orgulhoso Não permita que a ira Domine e depressa O seu espírito Pois a ira Se aloja No íntimo dos tolos Não diga Por que os dias do passado Foram melhores Que os de hoje Pois não é sábio Fazer esse tipo De pergunta A sabedoria Como uma herança É coisa boa E beneficia Aqueles que veem o sol A sabedoria Oferece proteção Como faz o dinheiro Mas a vantagem Mas a vantagem do conhecimento É esta A sabedoria Preserva a vida De quem a possui Considere o que Deus fez Quem pode endireitar O que ele fez torto Quando os dias Quando os dias forem bons Aproveite os bens Mas quando forem ruins Considere Deus fez tanto um quanto o outro Para evitar que o homem Descubra alguma coisa Sobre o seu futuro Bom, aqui existe muita sabedoria Condensada aí, né? São vários textos Mas vamos pegar aqui primeiro Essa questão do suborno E isso não existe no Brasil, né? Pastor Alexandre Isso é algo que está em extinção Olha, não existe e acho que não é pouco, né? E o interessante é que Quem recebe Erra tanto quanto quem suborna Não é verdade? Então a gente percebe que A coisa nunca começa De uma maneira grandiosa, né? Começa com pequenos Pequenos delitos Pequenos atos Pequenas coisas E acabam se tornando Grandes delitos Grandes problemas Na vida de quem começa, né? Inclusive dá a entender aqui Quando ele fala Que o suborno Corrompe o coração Aquilo aparece Faz parte do dia a dia Se torna algo normal Na vida da pessoa E se não tiver o suborno Falta alguma coisa E a princípio Desculpa, Jonas Eu interrompi Mas a princípio A pessoa às vezes Se vende por pouquinho, né? Sim E esse valor Quer dizer Você acaba discutindo O valor Que a pessoa realmente tem, né? Então Às vezes a pessoa Para se corromper no começo Ela precisa aceitar Uma ninharia, né? Mas depois Já começam a ter valores E tal E até as questões De aspecto de caráter E tudo São corrompidas mesmo Por isso, né? Porque as coisas Que estão em volta E que realmente tem valor Perdem o seu valor Perdem o seu valor Mediante o dinheiro, né? Exatamente Bom, no verso 9 Diz assim Não permita que a ira Domine depresso O seu espírito Pois a ira Se aloja No íntimo dos tolos Essa questão De pessoa irada Nervosa Brava Aqui nós temos Uma lição Nesse verso E temos algumas mensagens Extraídas da Bíblia Em Mateus 5, 22 Romanos 12, 19 A 21 Com respeito A ira Dominando uma pessoa Essa questão da ira É uma questão De controle Do temperamento Né, Jonathan? Nós temos que controlar O nosso temperamento Porque no dia a dia Nas atividades Que nós temos Pode ser que em algum momento A gente fique irado Ou fique nervoso Fique bravo O que nós precisamos É permitir que o Espírito Santo Naquele momento Possa controlar O nosso temperamento Quem é que já não ouviu Frase assim Fica frio, né? Não leva em conta Não esquente Controle-se, né? Não perca a cabeça Às vezes nós perdemos A cabeça por muito pouco Sim E depois que você Não controlou O seu temperamento Perdeu a cabeça Aí pode vir até O remorso De uma palavra Que você falou E não devia ter falado Ou de uma ação Ou de alguma coisa Que você Produziu no coração Da outra pessoa De maldade E aí vem o remorso E aí nós temos Que pedir perdão Para Deus, né? Então por isso Que aqui é mencionado Que nós devemos Controlar a nossa ira O apóstolo de São Paulo Também menciona A mesma coisa, não? Que a gente tem que Controlar a ira Não deixar que ela desenvolva Em nosso temperamento Mas não tem um texto Da Bíblia Que a pessoa diz assim Iraivos e não pequeis Como é que pode irar Sem pecar? Como é que funciona Essa questão? Olha, eu acho que É aquele momento É o ficar bravo É você não guardar Aquilo no seu coração Porque há momentos Que você fica nervoso Fica chateado Mas o que você não pode É ficar alimentando Aquilo no seu coração Existem pessoas Que tem ódio De uma outra pessoa Começou com uma ira E agora tem um ódio No seu coração E esse ódio Marca tanto a vida da pessoa Que se ela pudesse Ela até mataria a pessoa Então é isso Que não podemos levar isso Durante todos os dias Da nossa vida Até a sepultura Essa ira Esse ódio Nós temos que pedir perdão E pedir ajuda Do Espírito Santo Que nos controle E lembrar também, Jonathan O seguinte, né? Você tem a ira No aspecto social Que é Isso que o pastor Mazaro Está colocando aqui A questão dos relacionamentos E tal E a Bíblia também menciona A ira contra o pecado Contra o pecado Contra o erro Quer dizer, quando Você vê ali A ira divina Contra alguns atos Da humanidade Ela não está ligada Exatamente A questão Ao aspecto social somente Mas ela está ligada Ao aspecto de que É o ódio Contra o pecado Contra as coisas erradas E ali Iraivos e não pequeis Quer dizer Nós nos devemos realmente Nos irar contra o pecado Uma indignação Uma indignação santa Contra as coisas Que são erradas Contra as coisas Que não são boas E que trazem prejuízo Não só para nós Mas para quem está Ao nosso redor também Eu creio que para você Conseguir controlar a sua ira O ideal é logo de manhã Você ao sair para o trabalho Conversar com Jesus Falar assim Vamos comigo E aí você vai caminhando Com Jesus Quem sabe na fila do banco Alguém corta a frente da fila Você já está lá meia hora na fila E você fala assim Mas como é que pode Aquele sujeito Aí você fala Ô senhor O senhor está aí O sujeito passa na minha frente Eu já fiquei um pouco nervoso Pega o carro Alguém lhe fecha Como é que você faz Você ouviu senhor Que coisa Olha Eu já estava ficando nervoso Se você tem esse senso Da presença de Jesus Senso de presença de Deus Com você É mais fácil se controlar Não tem dúvida É a questão de comunhão Comunhão constante com Deus É viver 24 horas Nas mãos do senhor Com certeza Bom e a questão da proteção Que aparece aqui também No capítulo 12 E diz que a sabedoria Oferece proteção Como faz o dinheiro Ou seja É que fala também Que a sabedoria Preserva a vida De quem a possui Pastor Alexandre Como é que a gente tira aqui Uma Um ensinamento disso aqui Sabedoria preserva A vida de quem possui De que maneira Eu penso que Num aspecto Num primeiro aspecto É o seguinte É As decisões Que você toma Qualquer uma delas Qualquer decisão Que você tome na sua vida Ela traz uma consequência Sim Ela traz consequências É Há um ditado que diz O bater das asas Da borboleta No ocidente Pode ser O temporal E o furacão No oriente Quer dizer Qualquer Qualquer Ato Leva uma consequência E como é que a sabedoria Preserva Ora A sabedoria Ela te faz Levar Ela leva você A tomar boas decisões A fazer bons atos Que levam a boas consequências Porque é a lei da ação e reação O que você fez Você recebe de volta Quer dizer Quer seja no campo da física Ou no campo da vida No cotidiano Isso se aplica É real E aí é onde ela protege Quer dizer Se você age com a sabedoria Lógico A sabedoria humana não A sabedoria de Deus E está relacionado Com o conviver Com Deus Com a comunhão Com Deus Quer dizer Quem é que te dá A sabedoria diária Quem é que te dá A sabedoria para o momento Quer dizer Quem é que vai te dar A sabedoria para o momento Que você está vivendo agora É Deus É a comunhão que você tem com Ele E isso lógico Vai trazer proteção e segurança É eu me lembro de um episódio Que aconteceu com um amigo meu Em que eles foram assaltados E uma das pessoas Começou a discutir com o bandido E o bandido armado E a pessoa falou assim Rapaz calma Não adianta a gente fazer nada E não Discutindo Ou seja Isso não é ser sábio E não Nesse sentido Ele estava quase ali E um dos bandidos Ele falou assim Dá um tiro desse sujeito E resolve logo a situação E quase que ele perde a vida Discutindo com os bandidos ali Ou seja No trânsito Às vezes tem pessoas Que não são sábios Passa o sinal vermelho Corta para lá Vai bater o carro Qualquer hora dessa E às vezes Alguém sofre as consequências Da insensatez De uma outra pessoa Às vezes nem é da mesma pessoa Então nesse sentido também É que a sabedoria Preserva a vida Nós temos aqui A questão do sábio Fazendo distinção Entre o dia da prosperidade E o dia da adversidade Ou seja Ele É a confiança em Deus Nesse caso Não é pastor Mazzaro É Ele menciona aqui Que na prosperidade A gente deve gozar o bem Gozar a vida Quando a gente fala Em gozar a vida É a vida colocada Nas mãos de Deus Então quando você está Então quando você está na prosperidade Quando tudo vai bem Você deve gozar Essa vida As bênçãos que Deus tem derramado Sobre você Agora na adversidade Nós temos que considerar É isso que ele coloca aqui Temos que considerar Por que que isso está acontecendo Por que que aconteceu comigo Qual é o plano de Deus Como é que está a minha vida Então na adversidade É o momento para reflexão É isso que ele coloca aqui E na prosperidade Então viva essa vida Que Deus está dando para você Da melhor maneira Agora eu achei interessante O texto de Filipenses Capítulo 4, 11 a 13 Onde o apóstolo Paulo fala assim Aprendi a viver contente Em qualquer situação Puxa pastor Como é que a gente aprende isso Porque isso é bom né Você sabe que nesse mesmo capítulo De Filipenses É onde ele dá o conselho né Alegraivos e não fique ansioso Por coisa nenhuma né Quer dizer É antagônico A natureza humana né É antagônico Você está diante de uma situação Adversa, difícil e tal E de repente Não, eu vou ficar feliz Diante disso Mas a felicidade Ela consiste na segurança Ela consiste na fé Ela consiste na certeza De que o momento é adverso O momento é difícil Está complicado Mas a porta vai se abrir Deus vai providenciar um meio Vai providenciar uma maneira E aqueles que esperam no Senhor Eles são pessoas felizes Porque há esperança Há esperança né A grande diferença Eu creio até O Paulo citando no livro Testalonicense Entre aqueles que creem na esperança Quer dizer Não sejam como os que não creem Sejam como aqueles que creem Aqueles que acreditam Aqueles que vivem essa esperança Exatamente Bom, vamos ver mais um tópico aqui Do nosso estudo Agora vamos para um problema sério A questão da natureza caída Eclesiastes capítulo 7 Versos 15 a 21 Ele começa a olhar para as pessoas E ele vai percebendo que não existe nenhum justo Ele fala Não existe justo Não existe ninguém justo Todos são ímpios né E aqui a gente percebe que nesses últimos tempos Parece que o homem adquiriu muito conhecimento Se tornou mais civilizado Mas parece que não melhora A gente quando vê as guerras do passado Só mudou as armas né Mas a coisa continua ruim Do mesmo jeito Será que realmente não há nenhum justo sobre a terra Nenhumzinho É, ele coloca isso na perspectiva da queda do ser humano O capítulo 7 Ele é uma miniatura Da criação Deus criou o homem reto E depois coloca então A queda do homem Então baseado na queda do homem Da entrada do pecado Então é por isso que não há justo nenhum É nessa circunstância que é colocado então O que Salomão apresenta É, por causa do pecado Não existe justo nenhum Isso é apresentado no Velho Testamento E o apóstolo São Paulo também no livro de Romanos Apresenta a mesma coisa Dizendo que não existe justo nenhum Sobre a face da terra E todos carecem da graça e da glória de Deus Infelizmente tem uma saída aí né Todos carecem Então existe uma saída A saída é a graça de Deus né Agora Apesar com a ciência ter se desenvolvido As pessoas estarem mais Conhecerem mais as coisas São mais civilizados né Será que melhorou alguma coisa? A saúde, a paz, a segurança, a qualidade de vida Será que não melhorou um pouquinho com tudo isso? A verdade é que muitos depõem a esperança nisso né Quer dizer, não, mas as coisas vão melhorar Nós vamos crescer e tal e tudo né É bom você ser otimista Eu penso que o ser humano que não sonha Que não tem otimismo Ele realmente, ele definha Mas o complicado é quando você põe esperança nisso aí Então se a gente comparar por exemplo O passado com o século XX hoje E olhar para o desenvolvimento tecnológico Desenvolvimento da medicina Desenvolvimento da ciência Lógico, muitas coisas se desenvolveram A grande questão é o seguinte A qualidade de vida não aumentou Então quando você se depara com esse quadro Você percebe que a solução não está nisso E aí é a grande questão levantada por Salomão aqui Quer dizer, o problema todo A queda do homem Isso trouxe prejuízos irreversíveis E o ser humano não tem poder E não tem força para reverter esse quadro Nós não podemos reverter esse quadro E isso pode até parecer pessimista E é Se a gente for olhar no aspecto Se você não tiver uma esperança Se você não crê em uma solução Que Deus pode dar para tudo isso Com a vinda de Cristo Com a restauração desse mundo Com uma nova terra Então realmente você vai ter só um quadro pessimista Mas a verdade é que apesar de todos esses avanços Apesar de todas essas coisas A condição continua complicada Quer dizer, hoje está solto Quem devia estar preso Está preso Quem devia estar solto Quer dizer, se fala muito em qualidade de vida Relacionada à saúde Mas a Organização Mundial da Saúde Diz que por dia surgem 200 novas viroses Quer dizer, então é uma situação complicada O mundo vive uma situação complicada Em todos os aspectos Aí entra aquela frase Que também é uma música A esperança é Jesus Não tem dúvida Não tem outro jeito E a programa aqui da Novo Tempo também Muito bem Nós estamos aqui estudando Sobre essa natureza caída do homem E como a gente precisa mais de Jesus Do que da tecnologia A verdade é essa Então você ter segurança Ter paz Ter qualidade de vida Na verdade você precisa de Jesus E seu estilo de vida Colocado na palavra de Deus Olha, estávamos falando da natureza Caída do homem E ele diz aqui Olha, o justo morre O ímpio morre E às vezes o justo morre muito cedo E o ímpio fica Fica, 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 fica Como é que é isso? Isso não é injusto? Isso também As pessoas hoje em dia sentem isso Não tem dúvida Parece que a maldade Ela predomina Aqui ele está mencionando justamente isso O justo às vezes A sua vida é difícil A vida dele é dura Ele morre antes E aquele que é ímpio Ele tem uma vida longa às vezes E com muita prosperidade E isso deixa até a gente Às vezes com muita inveja Eu obedeço a Deus Eu sou um filho fiel Eu observo as orientações do Senhor E não tenho recebido tantas bênçãos Como aquela outra pessoa Que é Que não obedece nada Que é um ímpio Que é um devasso Mas nós temos que olhar Para o seguinte Haverá um dia Em que Deus haverá De trazer juízo A todas as coisas E ele permite Que certas coisas aconteçam Que a maldade prevaleça Mas haverá um dia Em que Deus Trará juízo Todas as coisas E aí então A justiça de Deus A justiça fiel de Deus Vai avaliar todos os atos E nós temos que aguardar E esperar um dia Quando Deus se manifestar Mesmo porque Pastor Alexandre Existe uma grande certeza Do amor de Deus Mas também Da justiça de Deus Até na cruz Você pode perceber isso A cruz ela demonstra Lógico que a ênfase Que a maioria das pessoas Coloca o amor e tudo Mas na cruz Você pode contemplar Tanto o amor de Deus Como a sua justiça E a gente não pode Ouvidar nenhuma coisa Nem outra Quer dizer O ser humano depende Do amor de Deus Para viver Mas nós dependemos Também da justiça Da justiça de Deus E ela é presente E ela é real E na verdade Ele é o único justo Sim Ele é o único Que tem poder e capacidade Para fazer a verdadeira justiça O que realmente é reto Olha Nós temos aqui Em 1º Reis capítulo 11 Um pouquinho da história De Salomão Salomão teve assim Um problema na vida dele Ou melhor 700 problemas Ou talvez mil problemas Ele casou-se com 700 mulheres 700 princesas A princípio eram casamentos políticos Para evitar uma guerra Então se aparentava Com o faraó ali Casando com a filha do faraó E fazendo esses acordos políticos Acabou tendo 700 esposas E mais 300 Acompanhantes Concubinas ali E a Bíblia menciona Que essas mulheres Perverteram o coração De Salomão Não foi algo bom Para ele não E Ele faz uma menção aqui Em Eclesiastes Justamente sobre essa questão também Está no verso 26 Só que aqui ele está falando Justamente da prostituta Da mulher leviana Ele diz assim Descobri que Muito mais amarga que a morte É a mulher que serve de laço Cujo coração é armadilha E cujas mãos são correntes O homem que agrada a Deus Escapará dela Mas o pecador Ela apanhará Hoje a prostituição É algo assim Que tem corrido solto E trazendo uma série De consequências Doenças Que às vezes nem tem cura E a qualidade de vida Vai abaixo Por que a pessoa É tão insensato A ponto de ir Sair com uma prostituta Inclusive nem se preservar De alguma forma Chega ao ponto Quase da insanidade Para atender os Desejos carnais E como você colocou É muito comum isso hoje Infelizmente Não pela pessoa em si Mas pelas consequências Que isso leva Então o ser humano A verdade é a seguinte A queda do homem Ela vai a níveis Tão profundos Que o ser humano Ele começa a cometer Atos de insanidade Quer dizer Não é só não haver A presença da sublime Sabedoria não É não haver presença De raciocínio mesmo De raciocínio Quer dizer Além de se expor A um meio Onde existe um grupo De risco De várias doenças De várias coisas ruins Que podem acontecer ali Não só doenças Mas até o ambiente Que se está E problemas Que podem acontecer ali dentro Quer dizer Chega ao ponto De não raciocinar Eu preciso ir Eu preciso atender O desejo da carne E vou Então realmente É para mostrar mesmo Que a natureza caída Do ser humano Ela leva E tem levado A humanidade A loucura A gente percebe Até um tribalismo Hoje no meio Da humanidade Se a gente fosse pensar No início De algumas sociedades E tal E como elas funcionavam Quer dizer Ser humano hoje Ele tem se comportado Em tribos E até tem levado Esses nomes Ele tem se marcado Para identificar Essas tribos Ele tem cada vez Usado menos roupa Quer dizer Interessante Esse aspecto também Porque volta A um aspecto tribal Ele tem procurado Saciar os desejos Os instintos da carne Sem nenhum tipo De coerência No que aquilo significa Moralmente Socialmente A família tem Descido a níveis De solução Então realmente A situação é terrível A situação é complicada É uma situação De últimos dias Agora Salomão Ele mostra Como as mulheres Dele afetaram A sua religiosidade A ponto dele Adorar um deus Chamado Moloque Em que oferecia-se O filho Em sacrifício É isso mesmo? Justamente O problema O problema É que essas mulheres Que são mencionadas Aqui setecentas Depois trezentas Com combinas Todas elas Na sua grande maioria Eram pagãs Esse foi o grande problema Deus havia orientado Salomão E o seu povo Que não se unisse A povos pagãos E ele foi buscar Mulheres Dentre nações pagãs E elas perverteram O coração Então elas foram Então elas foram Introduzindo na vida De Salomão Certas culturas Hábitos Que o povo De Deus Não tinha sido Orientado A praticar E então Entra a questão Até de matar um filho E oferecê-lo A um deus pagão Aqui nós podemos Fazer uma aplicação Também Jonathan Da seguinte maneira A mensagem Eu acho que a mensagem Que Salomão Quer dar aqui Embora ele fale Também Ele fale especificamente Das mulheres É que nós devemos Ser cuidadosos Com qualquer pessoa Que procure afastar A gente de Deus Então Seja um homem Seja uma mulher Seja uma criança Então o cuidado Que nós precisamos ter Para que essas pessoas Não afastem a gente Dos caminhos do Senhor E uma atenção especial Principalmente aos jovens Sim Ou aqueles que são solteiros Que vão se unir Com uma nova pessoa Ou buscar uma outra pessoa Para o seu casamento Então que ele busque Dentre aquelas pessoas Que são cristãs Da sua comunidade Da sua religião E não fazer como Salomão Que se envolveu Com mulheres Que eram pagãs E trouxe prejuízo Para ele E pode trazer prejuízo Para nós também hoje Com certeza Inclusive Quando a gente percebe O que o Senhor trouxe nesse assunto A juventude Ela é muito influenciada Então às vezes As companhias Que se escolhem Que trazem toda essa carga De problema E é uma judiação Você olhar Na história de Salomão O momento em que ele Está cuidando do templo de Deus Fazendo toda a organização Do templo E daqui a pouco Erigindo um templo Amoloque Então quer dizer Até que ponto Essa influência E é muito comum Jonathan Hoje no meio Da juventude A pressão de grupo Então aonde O grupo em que você participa O grupo em que você está Ele influencia tremendamente Sua vida Ele mexe com a sua vida Ele mexe com o que você faz Então é É para o jovem pensar mesmo É para a gente analisar Avaliar E pensar que Nós não estamos assim Tão Tão protegidos Com o nosso coração Com a gente mesmo Ao ponto de dizer Não, não tem importância Isso não vai me influenciar Não vai fazer mal nenhum É comum às vezes O pessoal falar Não, eu vou em tal lugar Mas eu não vou beber Eu não vou fumar lá Eu só vou estar lá Conversando Quer dizer Mas até que ponto Você está mais Predisposto ao pecado A ação Ao terreno É complicado Ele coloca a sua conclusão Aqui no verso 29 Onde ele diz assim Assim cheguei a esta conclusão Deus fez os homens justos Mas eles foram em busca De muitas intrigas Ele mesmo, né No início da sua vida Ele era uma pessoa Extremamente sábia Teve a oportunidade De escolher o que quisesse E escolheu sabiamente Sinal que ele já era Bastante inteligente, né E ele agora vai Por caminhos Terríveis Que ele vai contando Aqui no livro De Eclesiastes Bom Haveria ainda muita coisa Para contar Para falarmos Mas o tempo Vai passando rapidamente Eu vou pedir Ao pastor Alexandre Que mensagem Que aplicação O senhor teria Para os amigos Ao novo tempo Sobre o assunto Que estudamos A aplicação Seria a seguinte O que que precisou Acontecer na vida De Salomão Para ele chegar A estas conclusões Na verdade O que levou Salomão A escrever o livro De Eclesiastes Qual foi a razão O motivo Eu tenho feito Uma oração a Deus Que é a seguinte Senhor Me faça Perceber as coisas Que não são boas De uma maneira fácil De uma maneira simples Salomão Salomão teve que se afundar No meio de todo o pecado De todo o lama sal Ter a sua vida Destruída por isso Consequências no seu corpo Consequências na sua mente Consequências no seu caráter Para dar um conselho No final E dizer Olha Teme a Deus Guarda os seus mandamentos Porque esse é o dever De todo homem Então você que está aí Me ouvindo E nos assistindo Então coloque isso No seu coração Olha a Deus Assim Senhor Me faça Me faça entender As suas coisas Sem que eu precise Apanhar da vida Para aprender essas coisas Para colocar essas coisas Em práticas na minha vida Então essa seria aí A mensagem Que a gente gostaria de deixar Peça a Deus Senhor Me mostra de uma maneira simples E faça com que eu entenda De uma maneira simples Muito bem Pastor Laércio A sua conclusão final Mensagem Ou a mensagem Que o senhor tirou Eu acho que um ponto Que ficou claro aqui Nesta lição E neste capítulo É que as coisas Terrenas Elas não garantem A nossa felicidade Foi o que aconteceu Com Salomão Embora tivesse momentos Felizes na sua vida Mas no final da vida Olhando para trás Para o passado Você percebe Que ele Não foi completamente feliz Então esse é um ponto Não coloque A sua vida Nas coisas terrenas Ou não deixe Que as coisas terrenas Absorvam o seu viver Esse é um ponto Que eu gostaria De deixar para todos E outra coisa Nós precisamos Concentrar menos Nesta vida E concentrar mais Os nossos pensamentos Nas coisas eternas Naquilo que são Duradouro Aquilo que vai nos dar A felicidade perene Eterna Que nós possamos Realmente Segundo o conselho Da palavra de Deus Nós possamos Realmente colocar As coisas de Deus Em nosso coração Que possamos ser felizes Com aquilo que nós temos E acima de tudo Que a gente possa Se preparar devidamente Para um dia A gente estar com Cristo Jesus E vamos Remindo o tempo Para que ele possa Voltar o mais rápido Possível a essa terra Amém